Olá, minha família arteira, estou aqui para realmente fazer muita arte de novo com vocês, né? Estou aqui nessa brincadeira séria da gente fazer os nossos pesos de porta e vedar a porta mais compridinha, onde vocês vão poder variar da forma que vocês quiserem e fazer outros tipos de peso, né? Outros trabalhinhos, são só ideias realmente. E eu queria comentar com vocês que o nosso próximo passado foi a sapinha que a gente fez, né? E hoje nós vamos fazer a nossa princesinha coruja, viu? A nossa princesinha corujinha, hoje nós vamos fazer ela. E aí eu já preparei aqui mais ou menos, já mais ou menos no mesmo tipo de trabalho e vamos começar já já. Queria dizer a você que está chegando pela primeira vez no canal, que seja sempre bem-vindo, bem-vinda. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Cada dia que passa nosso canal demonstra uma coisa mais unida, mais bacana. Queria contar para vocês que já estou convidada novamente para ir na TV Aparecida. Vou no dia 21 agora de março e já combinando aí com uma outra TV para poder ir logo depois. E isso tudo por conta desse nosso canal e que me faz muito feliz, gente. Sabe por quê? Tem muita gente que assiste a TV e não tem o celular. Eu falo isso até para mamãe, por exemplo. Mamãe adora ver a televisão, mas a mamãe não mexe no celular. O celular dela, ela diz que é só mesmo para telefonar, né? Que é mais prático. Assim como ela tem muita gente. Então eu acho que é uma oportunidade boa para essas pessoas que realmente não usam o celular e que vão ver na televisão. Por isso é a minha vontade e o meu intuito realmente de ir lá e fazer crescer esse nome de nós fazendo arte, o nosso artesanato sendo mais valorizado. E eu tenho certeza que cada dia que passa. Então vamos começar a fazer a nossa coruja. Não se esqueçam, hein? Deem o like, se inscrevam no canal, compartilhem todas as vezes que quiserem compartilhar. Pode fazer. Lá no blog tem todos os moldes. Eu boto com medidas também no Facebook. Temos o Instagram. Pode ficar aí me achando aonde vocês quiserem mandar recadinho, ok? Estou aqui sempre à disposição de vocês. Bom, então olha só. Aqui nós vamos fazer uma coruja. Eu quero assim, eu vou montando ela com vocês porque é uma só que eu estou fazendo. Porque com a correria não dá para fazer mais de uma. Então eu vou montando e mostrando para vocês. Nós vamos começar fazendo o rostinho dela. Olha, que eu fiz assim com uma partezinha de cima para a gente poder mudar um pouquinho. Olha, vai ser assim. Só para eu mostrar alguns pedacinhos para a gente poder ir fazendo e vocês vendo. Aqui no rosto vai entrar esse outro molde aqui. Olha, tá vendo? Vocês vão vendo que a gente vai montando. Vai ter esse aqui de sobrancelha. Temos o nosso bico. Temos o nosso pezinho. Uma asa aberta. Uma outra asinha na frente, que vai ser essa daqui. Então, olha, está toda aqui picadinha. Mas a gente vai unir tudo isso agora com vocês. Bom, vamos deixar separado aqui e vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer, todos eles é a mão. Eu estou fazendo questão de fazer a mão. Porque para vocês que não tem máquina, né? E fica bonito assim. Então eu acho que vale a pena. A gente corta sempre um tecido com outro tecido e depois a manta. Alinhavamos todo ele. Enchemos de plumante. Só alinhavinhos. Temos todos esses vídeos mostrando que em cada cantinho vocês vão com um pontinho atrás para reforçar. Eu faço isso para a gente poder adiantar realmente um pouquinho o nosso vídeo. E peço aí a amiga que diz que o nosso vídeo está muito rápido. Meu amor, está rápido. Mas olha, eu estou todo dia com vocês. Quase todo dia, viu? Então tem que ser rapidinho mesmo. Isso não, já viu, né? Bom, então aqui, olha, eu peguei para essa parte um pluxezinho. Gosto muito de onde a gente coloca os olhos. E a gente vai fazer um caseado aqui, tá? O caseadinho eu vou fazer com preto, que é para poder realçar mais. Vou fazer, está vendo? Depois que já está até cheio, ó. Mas não tem problema. Essa parte aqui de cima, na verdade, ela nem vai aparecer. Mas eu vou fazer assim mesmo, porque depois eu vou colocar a outra parte por cima e um pedaço vai cobrir. Então o caseadinho aí você já sabe, ó. Pode fazer antes, pode fazer depois, tá? É porque aqui às vezes, Soninha, Camila, me ajudam aí enchendo. Então é importante para mim já estarem prontos. Por isso, o motivo de já estar tudo prontinho e fechadinho. Porque aí facilita realmente para mim. Esse paninho aqui, ele desfia um pouco. Então, se vocês quiserem, é só vocês passarem a termolina em volta que para, tá ok? Então, gente, agora, olha, vamos pregar o olhinho, ó. Vamos escolher aqui o cantinho. Eu já vi que mais ou menos, ó, aonde que vai ficar, que ele vai pegar um pedacinho aqui em cima, ó. Então a gente organiza aqui mais ou menos, ó. O lugar que a gente quer, ó. Tá vendo? A gente vê o lugar certinho, ó. Pra botar um pouquinho mais pra dentro. Porque isso aqui é uma sobrancelhazinha que a gente vai deixar aqui por cima. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vamos colocar. Eu prefiro pregar. Pode ser colado também, mas esse aqui eu vou pregar, porque é rapidinho. E a gente prega aqui. Então, gente, olha, essa parte também um plumante só, ó. Tá? O plumante com a parte colada sempre no de trás. A frente não é coladinha, a que você precisa usar. Que aí ele fica com essa beiradinha branca toda bonitinha pra frente. A mesma coisa, nós vamos encaixar ela aqui, ó. Então, a gente vai colar ou costurar. Eu vou... Eu vou preferir costurar isso aqui, ok? Aqui, gente, olha, pra mim poder encaixar essa parte, eu vou começar aqui, ó. Com o mesmo pontinho de alinhavo, vou dar um atrás, ó. E vou começar. No mesmo lugar que a gente costurou, ó, a gente vai fazendo de novo outro alinhavinho, ó. Que fica fácil, ó. Vocês colocam em cima, do mesmo jeitinho encaixadinho, ó. E vem passando. Olha, a gente vai fazendo isso até chegar lá no biquinho, do mesmo jeito. Tá vendo, gente? Ó, eu vim aqui, ó, fazendo o que eu falei com vocês, ó. Atrás nem apareceu, ó. Peguei só na frente, tá vendo, ó? Olha só, que bonitinho que ficou. Vocês vão se apaixonar por essa corujinha, viu? É realmente uma princesa, hein? Vocês vão ver isso, hein? Então, vamos lá. Essa parte daqui, agora, ó, a gente vai colar ela aqui em cima. Vamos organizar aqui direitinho, ó. E vou colar. Também, ela tá com a partezinha toda em tricoline e é toda... Também está com a mesma coisa de plumante, viu, gente? Tá com plumante. A gente cola um lado e cola o outro. Gente, olha só. Aqui, ó, a gente tem o biquinho, né, com o molde que eu mostrei pra vocês. Aí, é só feltro. Eu coloquei duas vezes o feltro e a linha V em preto. Agora, aqui, ó, a gente vai fazer uma... Um puxadinho aqui, ó, pra gente dar uma marcaçãozinha aqui das narinas, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo que bonitinho que vai ficar, ó? Não precisa nem puxar muito, não. É só mesmo pra gente poder marcar. E vamos colar ali também no lugarzinho pra gente ir terminando a carinha, ó. Assim. Então, aqui, a gente vai deixar esse biquinho colado mais nessa parte aqui de cima, ó. Ficar segurando aqui um bocadinho. Então, gente, olha só. Agora, nós vamos começar... Gente, olha só. Aqui eu tô usando um tecido, nesse tom, assim, todo rosa, bem manchetadinho, que é o meu tecido de carne seca, viu? Então, olha só. Vocês vão cortar vinte centímetros por setenta ou oitenta, do jeito que vocês querem a porta. Tirando aí, ó, um pedacinho, pelo menos de um centímetro e meio, para caber os dois pezinhos, ok? Entre, se for um cantinho de porta apertado. Se já tiver a marcação da porta certinho. Então, aqui vai ser de acordo com o que vocês quiserem. O vinte, você vai ter uma costura só. No que você vai dobrar o pano, eu até já mostrei isso na outra, podia ter deixado até pra mostrar de novo pra vocês. Que aí, o que que acontece? É isso aqui, ó. Quando vocês costurarem essa parte aqui, ela vai automaticamente virar pra baixo. Que é o que tá acontecendo com essa aqui de novo. E ontem no da sapinha, eu já mostrei pra vocês, ó. Aqui embaixo tem uma costura, ó. Ela fica com a costura pra baixo. E eu coloquei duplo. Eu coloquei um forro, porque aí a areia fica muito bem certa aqui com o jeitinho que a gente vai colocar. Agora, nessa, nós vamos já colar os dois pezinhos, ó. Pezinho de um lado e pezinho do outro. Vamos fazer essa cola aqui e já aprontar esse rolinho com os dois pezinhos, ok? Bom, gente, olha. Quando vocês vão colar, vocês vão colando primeiro mais a parte de dentro. Abre um pouquinho e vai colando a necessidade que eu comentei com vocês. Essas coisas a gente não pode colar de uma vez só por fora, não, que às vezes fica puxando, repuxando e não dá certo. Olha, isso aqui é uma fitinha rosa. Eu peguei 95 centímetros. Vou pegar aqui e marcar o meio e vou vir aqui por baixo, ó. Isso. E vou, ó, com as duas partezinhas, ó, nós vamos fazer aqui, ó, um cruzadinho. Embaixo e em cima. Olha, pra gente poder amarrar aqui essa fitinha nas perninhas da nossa princesa, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se esse lado aqui... Deixa eu rodar aqui. Tem que rodar essa partezinha pra ficar certinha. Então, gente, olha. Depois que a gente coloca aqui, a gente vem e dá um lacinho aqui. Nessa tirinha de fita, ó. Vamos colocar. Vamos deixar essa fitinha aqui bem bonitinha. Esse tamanzinho tá ideal aqui, ok? E aqui a gente vai colocar, aqui no pezinho, nós vamos fazer um lacinho de sisal pra gente colocar ali, ó. Pra dar um acabamento. Vamos fazer um, dois e três. Três vezes com sisal. Quem já conhece esse sisal que eu trabalho, da Sisal Sul, espetacular. Eu tenho muitas amigas que estão sendo muito bem recebidas lá por eles, eles são maravilhosos. Vocês podem comprar várias cores de dois milímetros, dois milímetros e meio, menor. Então, agora, ó. Vamos colocar aqui o nosso lacinho. Aqui, ó. Bem aqui pertinho do comecinho do sapatinho. Aqui, gente, ó. Eu quero até mostrar pra vocês que eu já colei um pouquinho de cola quente aqui, ó. Depois do nosso lacinho arrumadinho, depois vocês queimam a pontinha. Eu já colei um pedacinho. Aqui está, ó. Já colei. Agora, a gente vai fazer uma flor com cinco pétalas, ó. Vamos fechar ela. As pétalas vão estar pra vocês, ó. Só que vocês vão de feltro, de duas em duas, ó. Pra ficar bem grossinho, ó. Então, nós vamos só juntar. Juntas todas elas, de duas em duas, e vamos fazer essa flor. Vamos colocar aqui a cola. Ó. Nesse lugarzinho aqui na frente um pouquinho. A gente vai colocar essa flor rosa choque aqui, bem legal. Então, vocês colocam sempre assim, uma flor que realce. Aí, vocês que sabem, se gostam, né? E agora, a gente vai fazer um miolo amarelinho. Aqui, vocês podem já fazer isso aqui, ó. Eu gosto muito, gente, ó. De dar umas esticadinhas no feltro, sabe? Ela dá uma desenformadinha. Fica ótimo. Vocês dão, assim, um puxadinho no feltro, ó. Hum. Se vocês derem uma arrancadinha, puxa de qualquer lado, ó. Um cadinho que vocês puxam, ele dá uma torturinha, mas olha que graça que fica. Agora, com oito centímetros, nós vamos fazer o fuchico pra gente colocar aqui no meio. Aqui, gente, olha. Então, eu já fiz aqui, ó, o fuchico. Né? Já costurei. Olha, aí vocês preparam uma bolinha já antes de colocar aqui, ó. Porque aí, ela já vem prontinha. Em vez de vocês irem pegando aos poucos, vocês já imaginam mais ou menos uma bolinha que vai dar ali. Não esquecendo que as linhas que eu uso são as linhas de bordar, que são mais fortes, viu? Senão, você põe dobrada, porque senão, arrebenta. Então, eu nunca uso linha de costurar. Não gosto de usar linha de costurar de jeito nenhum. Porque, além de ficar muito fina, corta a minha mão e eu não consigo fazer assim, não. Agora, aqui, ó. Nós vamos só colar esse miolo. Ó. E já vai ficar prontinha aqui a nossa flor. Gente, olha, eu vou fazer a flor, porque depois vocês podem ficar em dúvida, né? E eu falei muito rápido. Então, olha só. De duas em duas, olha. Vocês vão pegar aqui, ó. E vão unir uma a outra, ó. Somente isso, ó. Vai deixando ali, ó. Tá vendo, ó? Vocês vão pegando... Ó. E vão unindo... Uma a outra. De duas em duas. Uma pra ficar bonita, já que eu coloquei mais séria a parte de baixo. Então, isso é bem interessante, que é preciso que se faça assim. Aí, quando eu chegar aqui nesse final, eu pego a primeira, ó. Um. O que eu pego a primeira aqui, aí nós vamos puxar. Vamos franzir. Ó. Aí, nós já vamos ter a flor aqui. Depois, a gente vai ajeitar. Vamos primeiro já arrematar. Assim mesmo, sem precisar ajeitar muito. Depois é que a gente ajeita, ok? Aqui, gente. Na verdade, ó. Ela fica assim. Na hora que eu vou colar lá, é que eu vou fazer o que eu falei com vocês. Puxar. Então, vou esperar um pouquinho. Vou fazer igual eu fiz na outra que vocês viram. Depois que vocês colocaram ali pra colar, vocês vão assim, ó. Puxar. Arrumar direitinho. Como eu fiz essa daqui. Tá ok? Então, gente. Olha só. Aqui, a gente já tem os dois pezinhos prontos, né? As duas perninhas, olha. Da nossa princesinha corujinha. Já tá aí tudo certinho. Tudo já prontinho pra vocês. Agora, a gente vai fazer aqui a parte da corujinha. Vamos fazer o meio aqui. Marcar o meio. Pra gente saber onde é que a gente vai pegar o rostinho, né? Então, vamos pegar aqui, ó. O meio. Meu meio. É esse aqui. Eu vou marcar aqui, ó. Vou até marcar com uma canetinha mais forte. Acho que não tem problema que vai tampar. Pra gente poder saber que ali é o meio. Essa parte aqui, ó. Que eu fiz a asa inteira da frente, ó. A mãozinha. Uma asinha mais pra frente. A gente vai enrolar ela aqui um pouquinho. Aqui no meio. Pra dar uma marcaçãozinha aqui, ó. Só a gente fazer aqui uma... No meizinho. Dar uma... Uma amarradinha aqui. Pra fazer um detalhezinho aqui. Vamos apertar um pouquinho e... Cortar. Porque não vai aparecer, não. Olha. Então, aqui nós vamos colar. Porque essa parte aqui também ajuda, gente. Porque vocês sabem que aqui a parte de trás, ela tem que ser toda reta. Que a parte que vai encostar não é pra vedar a porta, né? Pra não entrar aí o frio, os bichinhos, né? Então, agora aqui, ó. Essa parte aqui que a gente vai encostar. Então, a gente vai fazer assim a cola, ó. Desse lado. E desse. Pra gente poder vir aqui, ó. Encostar e apertar. Aqui, gente, olha. Eu fiz um detalhe pra ficar bonita aqui, ó. Nessa mãozinha. Um marronzinho. E a gente vai encaixar exatamente aqui o rostinho dela. Pra dar esse apoio. Olha. A gente vai colocar uma cola aqui bem reforçada. Que é onde vai pregar. Eu disse a vocês. Eu tô evitando pregar por causa da areia. Pra gente poder ficar tranquilo. Então, eu não botei no bico ainda, não. Botei só no rostinho por enquanto. Pra daqui a pouco a gente pregar um pouquinho o bico. Que aí a gente vai ajeitando. Então, gente, ó. Aqui é importante, ó. A gente colocar uma cola. E prender esse biquinho aqui, ó. Ó. Pra gente dar esse apoio. A ela. Do rostinho ficar aqui, ó. Retinho. Bem esticadinho. Que a gente sabe que lá atrás a gente não pode. Então, que vai ser retinho. Então, a carinha tem que ser só mais aqui por cima, ó. Então, aqui já dá pra gente poder, ó. Colocar certinho e ela ficar natural. Tá vendo? Em pézinha, direitinho. Agora, vamos colocar as asinhas laterais. Que também a gente vai acomodar aqui, ó. E vai deixar segurar mais um pouquinho aqui essa parte, ó. Vamos colocar a cola por aqui assim. Ó, vocês me perdoem o barulhinho da cola. Que vocês já sabem até que é a minha. Porque essa minha cola só faz esse barulhinho. Não tem jeito. Vamos colar aqui e o outro lado também. E, gente, ó. Nesse outro lado, nós vamos botar aqui. Igual eu botei lá, tá? Tem que botar um pouquinho aqui atrás também. Porque são os dois lados. O que vai encostar aqui, ó. E o que vai encostar lá na parte do pezinho. Então, olha. Olhando de frente aqui, a gente já olha, vê a posição. E aperta. E olha. Vai ter um grande final agora, hein, gente? Só vocês aguardarem um minutinho pra gente fazer esse final. Olha aí, família Arteira. Olha a coroa da moça. Olha a coroa da princesa. Gente, fui naquelas lojas que vende pra festinha de aniversário. E achei essa coroa. Fiz questão de trazer pra fazer essa graça com vocês, olha. A nossa princesinha de coroa, gente. Não tá um must, olha. Tô apaixonada por essa menina, olha. É uma princesa essa nossa coruja, hein? Eu não tenho colocado nome. Porque como é uma coleção, eu tô preferindo deixá-lazinha sem nome. Vocês aí que quiserem fazer, vocês colocam o nominho. Eu prefiro colocar só mesmo a coleção de veia da portas. E corujinha, sapinha e muitas outras coisas por aí. E vocês vão gostar muita coisa ainda que vem por aí, viu? Todo o meu carinho feito aqui pra vocês. Olha, um beijo muito especial pra vocês. Até mais.